Gente, é assim que fico em casa, it's my house, meu negocinho de anotar, meu negocinho aqui, o óculos pra ler, porque, né, já tá tendo aqui, dói, aí eu tô aqui desse jeito, porque criou-se um embrole aqui no vídeo que vai entrar hoje, hoje, quinta-feira, você tá vendo esse vídeo, oito e meia da noite, porém, eu tô gravando isso, quinta-feira, treze de abril, quatorze e cinquenta e dois, porque quando eu fui aprovar o vídeo de hoje, eu achei que ele poderia ser dividido em dois momentos, porque, nesse vídeo, eu vou falar sobre o tão compartilhado Rios, não vou nem falar dele, né, é o famoso, o outro tá fazendo o que pode, solta, solta ali. Eu não espero nada de ninguém, porque a minha frase é, porque o outro está fazendo o que ele pode. Ah, Fernanda, mas o outro filho da puta tá fazendo o que ele pode, mas esse fulano é o que ele pode. Nossa, mas isso é um olhar muito bom na vida? Não, não é um olhar muito bom não, mano, é um olhar de, é o que é. Não é que eu sou uma Teresa de Calcutá, não, eu sou uma pessoa boa, uma alma elevada, não, é só o que é. Ah, mas ela fez pra mim pirraçar. Pois é, o que ela podia era ser ruim. Então, essa frase aí toda, esse momento todo que eu tava ali toda, ele bugou a bolha da CLEV, um milhão e meio de pessoas viram só no Instagram da CLEV. Encontrei amigos que falaram, caraca, viu o vídeo, aquele negócio do outro tá fazendo o que pode, é puxado. Pois é, gente, isso deu um negócio de, uma galera toda falou, caraca, amor, é isso? E eu não entendo que é, porque eu passei o ano passado inteiro com essa sensação e tô querendo falar sobre isso. Então, o vídeo de hoje é pra aprofundar nessa história, pra gente falar mais sobre isso, porque esse assunto rende pra dedéu, esse assunto é bom, envolve uma energia que se chama aceitação, mano. Que é isso, aceita o outro que não muda, porque o outro vai mudar quando ele quiser. Aceita as coisas que você não pode mudar, simplesmente que você não pode mudar, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu tô aqui, desse jeito, pra falar que eu gravei um vídeo que você vai assistir agora, onde eu toco nesse assunto de uma maneira mais, mais arrumada até, e mais calma, tranquila, pra, enfim, tentar explicar mais passo a passo desse rolê, que fez todo sentido pra mim, que faz pra todo mundo e que começa a voltar pra dentro. E aí, o próximo vídeo que vocês vão ver na terça-feira é uma continuação desse tema, que é como aplicar essa energia da Cida Salvini, meu filho. A gente tem até a consciência, mas na hora de botar na prática, é um Deus nos acuda. E você olha e tem que aceitar, eu não posso mudar, é pra quem é controlador, é complicado. E aí, a gente vai aprofundar nessa energia, falando dos temas pai e mãe, relacionamento amoroso, aceitar a gente mesmo com o nosso subioca, com as nossas limitações, Maria também tá falando disso aqui na Cilev, tá todo mundo meio que nessa de entender que tá meio lenhado, né, gente? Tá todo mundo meio lenhado, tá todo mundo tendo que olhar pra dentro e trabalhar, por isso que o outro tá fazendo o que ele pode, e a gente não tem o que fazer, é a mesma coisa que a gente faz pra gente, eu tô fazendo o que eu posso. Então, eu aceito o que eu não posso mudar, e o que eu posso mudar, a palavra aceitação já diz tudo, minha filha, tem uma ação no final, não é à toa. Bom, e pra terminar o papinho antes do vídeo começar, pra algumas pessoas esse assunto é um pouco mais fácil de lidar, pra outras é muito mais difícil, porque às vezes tem muita densidade, muita situação difícil envolvida, então, não esquece, né, na Cilev a gente sempre tá falando disso, cara, cuida das suas dores emocionais também, porque se a gente tivesse com uma dor no braço, estaria ali procurando qualquer tipo de ajuda que fosse, e a gente às vezes negligencia dor do coração, dor de trauma, de dor, então, assim, é cuidar disso, porque é importante, porque é importante, tá? Então, se você estiver nesse lugar, eu desejo toda a sorte do mundo pra curar isso aí, tá? Chega de resenha, vamos pro vídeo. Essa frase fez isso assim, ó, na cabeça de muita gente, o outro está fazendo o que ele pode. É muito difícil e muito dolorido ao mesmo tempo, porque muitas vezes o que o outro tá fazendo é algo que tá te machucando, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender qual é o lugar que a gente tem de corresponsabilidade em relação a isso, apesar de não ser culpa, mas a gente tá ali de alguma maneira, e entender também o que a gente pode fazer pra sair desse lugar e pra melhorar essa situação, que tá falando de dor, né, gente? Porque esse negócio do que o outro tá fazendo, que tá podendo, e o outro tá ferrando com a gente, é dor que a gente tá sentindo. Então, a gente vai aprofundar nesse vídeo hoje, porque esse vídeo merece. Como esse vídeo furou a nossa bolha e mais de um milhão de pessoas assistiram, eu decidi aprofundar, porque esse vídeo, resumindo, fala da energia da aceitação. E essa energia, esse pensamento, esse mindset de vida, de aceitar aquilo que você não pode mudar, gente, é milagroso. Ainda mais pra pessoas que são controladoras. Ainda mais pra pessoas que querem fazer acontecer do seu jeito. E a gente não consegue controlar tudo. Eu não sei se você identificou esse, o outro está fazendo o que ele pode. Mesmo que seja uma meleca, ele está fazendo o que ele pode. Eu não sei se você conseguiu entender que isso aí é uma energia da aceitação. A Maria até fala isso no meio do vídeo. Ela fala, você tá falando sobre aceitação, exatamente. Porque essa energia realmente é muito poderosa. Tão poderosa que vocês estão cansados de saber, ou se você ainda não soube disso, não viu um vídeo sobre esse assunto, a gente fala muito aqui na CLEV sobre uma tabela que se chama Tabela Hawkins, feita por um médico dos Estados Unidos, onde ele mapeou sentimentos e ele colocou numa tabela por ordem crescente a energia, né? É como se fosse uma medida. Na verdade, ele mediu em hertz essas energias e compilou isso pra gente. Pra você ter uma ideia, a energia da vergonha tá lá na casa do 20 hertz. Você, quando se sente envergonhado, o seu corpo, que é toda energia, obviamente, vibra na casa dos 20 hertz. Quando você vibra na aceitação, são 350 hertz. Aceitar que o outro tá fazendo o que ele pode é, pra gente, um bálsamo pro corpo. Porque é parar de tretar e controlar aquilo que você não tem controle. Porque a coisa simplesmente é daquele jeito que a gente não consegue mudar o outro. E isso é uma grande sacada pra nossa vida, porque a gente para de tentar bater de frente com aquilo que, cara, a pessoa só vai mudar se ela quiser. Então, ter essa energia da aceitação pode ser, assim, de grande valia pra sua vida. Foi o que mudou a minha vida no ano passado. Realmente, assim, essa energia, ela mexeu com a minha cabeça. Essa palavra aceitação. Eu comecei a olhar pra minha vida e pensar, o que que eu tô aceitando? O que que eu não tô aceitando? O que que eu preciso aceitar porque eu não consigo mudar? E o que que eu posso olhar e falar, cara, isso aqui eu aceito, porém, tem mudança. Porque a palavra aceitação tem uma ação no final dela. Então, a gente vai chegar lá. Mas vamos voltar. Eu tive que entender esse papo do o outro tá fazendo o que ele pode. Porque no ano passado eu passei... Ano passado eu passei? É, tá certo. Eu vivi algumas situações onde eu, de alguma maneira, queria controlar uma situação que tava acontecendo, que envolvia outras pessoas. E, cara, a pessoa naquele momento não tava pronta pra conseguir entregar outra coisa, outro tipo de sentimento, outra reação ao que estava sendo vivido. Ela tava fazendo o que ela podia com a informação que ela tinha, do jeito que ela conseguia. Porque, muitas vezes, a pessoa que tá te fazendo algum mal, ou fazendo alguma coisa que você está discordando, que você não está gostando, ela, muitas vezes, não tem informação sobre como fazer melhor. Às vezes tem informação sobre como fazer melhor e não tá consciente de que tem que fazer melhor. E, muitas vezes, ela tem informação, ela tem a consciência, mas, simplesmente, ela não consegue. Porque é um padrão de vida, de uma vida inteira que a gente carrega com a gente, que a gente carrega dos nossos pais. Então, tem coisas que são muito difíceis mesmo das pessoas mudarem. Por mais que elas queiram. É nessa hora que você entra com essa informação pra você. Fulano está fazendo o que pode, com o que tem de informação, com o que ele consegue pra aquele momento. Com o que tem de consciência, enfim. Você vai tendo um olhar um pouco mais empático pro outro. E isso me ajudou muito. Porque, pra pessoas que são controladoras, a gente quer que a pessoa enxergue, que ela mude, que faça. E, cara, cada um tem o seu tempo, minha filha. E aí, a gente entra naquele papo do Nossa, mas isso é uma pessoa muito evoluída. Isso é ser a lamada de Tereza de Calcutá. Cara, pode ter esse pensamento. Mas, na verdade, pra mim, é só a verdade. É essa. A pessoa não está conseguindo. E está tudo bem. Porque eu também não consegui várias coisas e não consigo na minha vida. E eu adoraria que o outro olhasse e falasse assim, Pô, Fernandinha, está tentando, mas não está rolando, né, linda? Está errando ainda nisso, né? Está cagada nisso ainda, né? Não se evoluíam ainda. Eu não vou evoluir. É a gente poder ter essa empatia pro outro e pra gente mesmo. A energia da aceitação, ela é tão poderosa que ela vem principalmente num momento que é fundamental. Aceitar que tem coisas que você não pode mudar. O outro você não pode mudar. E o passado você não pode mudar. E quantas vezes a gente tem que olhar pra nossa vida e, por consequência, pra vida das pessoas com quem a gente convive que o outro não vai mudar por nossa causa. Aceitar que o outro só muda se ele quiser, se ele conseguir, se ele tiver informação, consciência, vontade, força pra fazer aquilo acontecer. Então, quando você começa a olhar que você não muda o passado e você não consegue mudar o outro, você para de lutar batalhas na sua vida que não tem como. Porque não vai sair do lugar. Porque a verdade é a verdade. E a verdade é a verdade. Já diria nossa pequena orácula mariá. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Agora, isso quer dizer que a gente vai concordar e dizer amém para tudo? Não. A gente só vai entender que tem coisas que a gente não pode mudar, que pessoas a gente não consegue mudar. porque é cada pessoa que faz o seu movimento próprio. E que, cara, aquilo que pode ser mudado, a gente pode partir para a ação. Até porque a palavra aceitação tem esse poder, né? Aceitação. Tem uma ação no final. Então, eu aceito que eu não posso mudar a realidade passada, porém, eu posso mudar a realidade do presente. Você não consegue mudar o trauma, a dor, as dificuldades vividas, mas você consegue mudar o que isso causou na sua vida. O que toda essa dor, toda essa raiva, todo esse sentimento deixou dentro de você. E isso você consegue mudar. E por isso que a aceitação, ela pode ser usada nessa hora como, ok, eu aceito que o meu passado foi desse jeito, porque ele foi como foi, porque a verdade é a verdade. Porém, eu parto para a ação de mudar o que isso causou dentro de mim. O que eu posso iluminar dentro de mim com esses sentimentos que eu tenho aqui que são desconfortáveis. E sair desse lugar de ranço, tristeza, mágoa, dor, trauma para um lugar melhor. Muitas vezes, você vai conseguir fazer esse processo sozinho. Muitas vezes, a gente vai precisar de ajuda. Muitas vezes, você vai precisar de uma ajuda séria para passar por esse momento de transformação, porque tem pessoas que viveram traumas que são inacreditáveis. São dores que você pensa, como é que um ser humano consegue carregar isso? E na verdade, é que a gente não consegue. A gente vai adoecendo. E é por isso que a gente precisa entrar em contato. O que dentro dessa realidade eu posso mudar e partir para a ação.